A CIDADE NO BRASIL Olá, sejam bem-vindos à parte 4 do Team Park Taekwondo e vamos ao jogo! Vou acabar de fazer aqui a parte do parque. Depois acabamos a sessão. Curva, apertada. Já temos aqui um problema qualquer. Curva, apertada. Já temos aqui um problema qualquer. Ainda não, ainda não, ainda não. Mais apertada. Pô, não posso ter isto aqui. Então, vamos lá. Ainda não, já fizemos que a parte do que está. Vamos lá. Ainda não, já fizemos. O normal. 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 Voltar atrás. Aquilo não dá para construir outra vez. Não sei. Não dá não. Não dá não. Temos que apagar isto tudo outra vez e fazer de novo. Ohhhhh. Enfim. O objeto da desisto. Vamos ao outro. Mas antes disto. Apaga aqui e aqui. Vamos tirar isto. Agora bem. Agora que vai ser feito o carro a céu. É desta. É a terceira. Temos assim. Temos assim. E assim vai bater nas costas, até aqui mais com a frente. Agora, desce, descia, veja, estamos a esquecer outra vez das correntes, sem correntes eu não consigo fazer nada. Depois não anda, agora sobe, agora abaixa, agora vamos para aqui, espera aí, tem uma corrente, aqui, aqui já não preciso corrente, quando vai abaixar, abaixa assim, agora temos corrente outra vez, para subir, já está com prática. Sempre a subir, sempre a subir, temos que ter sempre corrente. Agora assim, já está muito alto. Agora, por aqui, assim, assim, agora, um bocadinho à frente, agora dá-se outra curva, um bocado mais larga, e agora vai descer, assim, vai descer sem corrente, vou esquecer da corrente. corrente, sempre a corrente. E aí, curva, curva, sempre sem corrente, sempre a tira. corrente. Vai até para sacar o limite. Agora. Corrente. Vai subir outra vez. Então, vamos botar alguém com mais que a gente. Olha, já não temos dinheiro. Vamos separar. Vamos lá. Vai ficar assim. Só fica alto nesta zona e aqui fica abaixo. Temos que esperar. Não temos dinheiro. E a gente espera. A gente está com o parque cheio de pessoas. Deu 73 pessoas. Temos a gente no parque. Já estamos em primeiro. Isto aqui. Só tem isto. Já dá para mais um. Agora, descer sem corrente. Se você dar uma curvinha... Não. Para ali. Depois para ali. Ele já vai... Bater aqui no coiso. Temos que esperar. Devemos mais um. Devemos mais outro. Deve ter dado mais um. À frente. Vamos apagar. Aqui. Aqui é que só diz. Se tem dado mais um. À frente. Sim. Agora o largo. Aqui. Agora é frente. Isto. Agora a curva. Está certo. E? E agora deixo, mas se deixo não é preciso disto aqui. Vejo que o dinheiro está quase a acabar. Aqui já não deixo. Não vou tecer. Agora? Não, 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 não. Não vou tecer. Não vou tecer. Não vou tecer. Não vou tecer. Vou tecer um velho até lá atrás. Através. Deixa pra ver aqui ou ta... Ta puro rápido. Ei! O que se passou? Hum... Eu não quis estrogar o meu jogo. Tem que apagar outra vez tudo. Tem que apagar tudo. Tem que apagar tudo. Vamos fazer outra vez. Bom, pode ser que seja agora desta. Vamos pôr aqui já a corrente se não esquece. Agora desce. Agora precisa de corrente. Agora precisa de corrente. Agora precisa de corrente. Vai por cima. Agora. Pronto. Vai para capturar o meio. Tem que, portanto, fazer uma garota aqui e a corrente. Não precisa de corrente. Já fica bom de corrente. Eu sei. Ele vai para a corrente. É, vai? Ele vai para o tempo. Ele vai para o tempo. Ele vai para a corrente. Vado para fazer outra vez. Assim, agora eu vou fazer o tempo de corrente. Ficou muito. Esse aqui já é só fora do parque. Agora curva. Agora é que vem através das correntes. Agora é só. Vamos lá. 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 A outra parte. Dá assim um bocado de coisa. Vamos testar, ver se alguém entra. Vem aqui um aventureiro. Apagou. Vem aqui comigo. Dá uma jota. Vamos vim embora. Vamos jogar assim. Vou pegar um patriota aqui. Vamos lá. Vamos jogar. Aqui, outra câmera. O nosso é algo engraçado. Orar. Subir. E tá, vamos vim. Andando. Aqui. Vamos tão alto quanto aqui o... O racel. Agora. Tô adiante de saber como é que é chido. Chida parece boa. É boa. Gostei. 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 Espero bem que vocês tenham gostado. E deste início do jogo. Olha. Baixa aí. Tô com duas carregolas a dizer que não vão. Vamos vender. Vai dar dinheiro. E pronto. Temos escuro ainda isto aqui. Esquece aí. Esquece aqui. Agora. Sim. É uma deixa. Aqui deixa. Aqui deixa. Aqui deixa. Aqui. Agora. Para trás. Este. Erro. Pronto. Obrigado por assistirem o canal, dê o seu like e não debarque o próximo jogo, porque nós também não. Tchau, tchau.